Te trouxe um buquê de flores Te trouxe um buquê de flores Só deixei em casa as dores Sacrifique seus atores Te trouxe um buquê de flores Só deixei em casa as dores Sacrifique seus atores Suas coisas jogue todas pro ar Jogue seus demônios pro ar Jogue sua bunda pro alto Todo meu dinheiro pro ar Cê tem que aprender voar Jogue seus demônios pro ar Solta esse cabelo no alto Toda sua roupa pro ar Baby eu tenho outro patamar Grana nunca falta Jogo grana pra tu feito um caixa Grana no bolso da minha calça Trabalho pra nasa Tenho espaçonave estacionada na minha casa Frente pra praia Quero te comprar uma ferrari Basta acreditar mais que eu faço efeito butterfly Nada vem de graça Risado tão alto eu te compro um bala esse ar Embarco no próximo voo Nem queira saber pra onde eu voo Trap life já me encontro Olha o estado que eu me encontro Te trouxe um buquê de flores Só deixei em casa as dores Sacrifique seus atores Te trouxe um buquê de flores Só deixei em casa as dores Sacrifique seus atores Suas coisas jogue todas pro ar Jogue seus demônios pro ar Jogue sua bunda pro alto Todo meu dinheiro pro ar Cê tem que aprender voar Jogue seus demônios pro ar Solta esse cabelo no alto Toda sua roupa pro ar Baby, eu tô em outro patamar Esse sempre chega o primeiro Nunca vi meu copo tom X1 corre pra gente Baby, te espera a sete Nós trilhando na city Sem tempo pra ter bed Santa Oh, sei que cê gosta de amarelo Tô com aquela Nike mais chave E quando me vê o coração acelera Combina com a minha do caos Salve, põe essa juju e fica mais flex Hoje tem um jet, baby, então arrasa Quando tá com S, ela se sente meque Dropa tudo novo pra casa Eles querem esse, mas eu tô dando gelo Esses mano pagam, mas eu prefiro agora Isso não é briga pra chegar primeiro Se não tiver grana, eu nem colo Oh, Tchanel, calma me Compre um corotinho pra você ficar bem Tchanel, em mim Louca de cocaine e vai de zero e cem Jogue seus demônios pro ar Jogue sua bunda pro alto Todo meu dinheiro pro ar Cê tem que aprender voar Jogue seus demônios pro ar Solta esse cabelo no alto Toda sua roupa pro ar Baby, eu tô em outro patamar Kolólia Amém.